O primeiro processo passa mesmo com a cabine de massas, leva os primeiros primários. O passo a passo é que são os chais, onde é o material todo chadinho, onde eu uso uma passa para a cabine de pintura, passa para a cabine de bernice. No fundo, independente das pinturas ou dos bernices, a peça se estiver bem lixada em condições, tal que seja as camadas de interligar, nunca vai ficar em condições. É muito difícil, tanto que o processo de lixagem é complicado lixar e o processo de pintura é complicado. Mas é tudo pintado por fases. Vamos lá para fazer pintar qualquer peça. Agora são para cabas mais complicadas de pintar, não é que a gente não gosta? Música 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 Música